E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com o Assassin's Creed Odyssey, exatamente de onde a gente parou. É o seguinte galera, sempre dá pra gente marcar os objetivos de missão, né? Pois é, nessa missão aqui não dá pra gente marcar o nosso objetivo, por isso que eu fiquei confuso, tá? Então recebi a informação de que a gente precisa encontrar na raça as prateleiras de armas, tá? Eu lembro que tinha uma por aqui, eu tenho quase certeza que tinha uma por aqui. Ah, é um baú ali. Ah, é aqui ó, a prateleira de armas. Beleza, então precisamos encontrar mais quatro prateleiras de armas aqui e aí tá tudo certo pra gente concluir essa missão aqui. Foi uma falta de... como digo. O game não manteve um padrão, né? O fato dele sempre nos permitir marcar os objetivos com o Icarus me fez crer que tava tudo certo, tá ligado? E tipo, alguma coisa tinha bugado, mas não. Eu estava enganado. É, e agora eles foram marcados no mapa, né? Deixa eu vir nesse aqui que tá mais perto. E depois a gente vai no restante. Só falta mais um. Faca desfolar. Delícia, mano, desfolar. Gostoso, mano. Os inimigos. Enfim, galera, se já puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, tá? Missão concluída, vinte mil de experiência. Tamo metade do nível trinta, daqui a pouco tamo no nível trinta e um. E vamo lá, mano. Em relação às missões agora... A gente tem essa missão aqui pra fazer, ó. Intimide os intimidadores. Fale com Mirini. No mapa, ela vai tá pra lá. Meu, eu iria... Cavalgando. Área restrita, não tem nem... Ubisoft, eu literalmente matei todo mundo. E esse otário aqui, que acha que vai chegar ali e vai ter amiguinho. Segundo aviso, não vai ter um terceiro. Aviso do quê? De que você tá morrendo? Bichão. É um desrespeito nesse mundo, cara. Deixa eu passar por cima do corpo dele. Beleza, valeu. Enfim. Vamo aí. Tem um leve fedor aqui embaixo. Na verdade era o fogo, mas parecia meio esverdeado ali. Eu pensei que era um fedor. Descobrimos um novo local. Seria excelente eu sincronizar aqui a região, né? Não vou fazer isso ainda porque iria desviar muito o nosso caminho. Cara, que lugar bonito aqui, mano. O Ubisoft mandou muito, cara, no visual desse game. Cadê, cara? Tinha um negócio pra saquear por aqui? Ah, ok. Isso aqui vai dar pra saquear também. Tumba. Tumba de Leônidas. 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 Foi o último herói de Esparta. Todos nós estaríamos sob o jugo do Império de Persa se não fosse a coragem dele. O mesmo sangue corre pelas suas veias. Então, nosso sangue é sangue de rei? Você é muito mais que uma mercenária. Você carrega o sangue de heróis, sangue de poder. Lembra-se do que eu te disse? Que as pessoas tentariam tomar esse poder para elas. E daí você prometeu? Que jamais deixaria. Imponha sua lança. Essa música é muito legal. Muito boa. Nossa, faz tempo que não acontece isso, mano. Esses flashbacks. Toda essa conversa sobre a Pitya, a Pitya não doa a mínima pro que ela diz. Basta! Estamos fartos da sua língua insolente. Esparta não irá para a guerra. A Pitya já disse. A Pitya diz o que você manda ela dizer. Ela já é seu fantoche. Há tempo demais. Chegou a hora de cortar os fios dela. Oh, Leonidas. Os dias dos heróis já acabaram. Acha que seu sangue o torna especial? Se abríssemos suas veias, ele cairia no chão e desapareceria na terra. Você não é ninguém. Fique bem à vontade para tentar descobrir. Seu destino está selado. Filho do leão, Xerxes irá nos unir. Ele trará ordem ao caos. Desafie a Pitya e todos a quem você ama. Tudo o que você protege irá morrer. Reúna as tropas. Meu rei? Se Xerxes quer Esparta, ele terá que passar por mim. Quem curte essa pegada de história ia gostar de um seriado que chama The Last Kingdom. É muito legal. Incrível. Agora você entende? O que devo fazer? É hora de aceitarmos o nosso destino, eu e você. Se não impedirmos o culto antes que seja tarde, tudo pelo que Leonidas lutou e morreu será em vão. Nossa linhagem lutou contra quem nos escravizaria. Este é um novo tempo de luta. Ora, ora, ora. Mãe e filha unidas em Esparta, enfim. E olha só pra vocês. Duas deusas entre os mortais. Rei Pausanias. É uma honra. Sinto muito pelo que ouvi com seu pai. Sim. Nossos pais teriam orgulho se nos vissem aqui hoje. Lembra-se de Cassandra, meu rei? Quem esqueceria? A menina que morreu para salvar o irmão. Uma tragédia. Uma criança inocente condenada a morrer por uma lei antiga e impiedosa. Antiga e impiedosa? Espartanos em geral vivem e morrem por essas leis. Mas você soa mais progressista. E você soa como quem se enturma bem com os atenienses. Participei de um ou dois simpósios. Em todo caso, Esparta perdeu força sem você aqui. Sem vocês aqui. Somos exemplos do porquê essas leis devem mudar. Ah, concordo. Mas o rei Arquidamo, ele entalharia a lei espartana no peito de cada cidadão se pudesse. Leis espartanas destruíram minha família. Leis espartanas me obrigaram a rastejar nas ruas. Estamos aqui hoje porque ele desafiou essas leis. Desafiou e perdeu a cabeça por isso. Mas não viemos aqui falar sobre os mortos. Viemos? Sabemos que Esparta tomou nossa casa depois do que houve com o meu pater em Megares. Queremos ela de volta. Veja como fala, criança. Mesmo que não more mais em Esparta, eu ainda sou o seu rei. Pedimos humildemente uma audiência com você e o rei Arquidamo para estabelecer nossa cidadania e recuperarmos nossa casa. É claro. Nada me agradaria mais que isso. Arquidamo, porém, ainda não te perdoou por toda aquela... questão do nariz. Existe um meio de convencê-lo? Há rumores sobre uma rebelião dos zilotas e a criptéia agrava a situação. Eles matam cruelmente os zilotas, roubam animais e deixam cadáveres apodrecendo nas ruas. A criptéia constituiu o grande apogeu espartano em treinamento militar. A disciplina e o destemor deles faz do exército de Esparta o mais temido do mundo. Era. Mas a criptéia se tornou corrupta e sanguinária. E treinar garotos para matar camponeses desarmados não é razão de orgulho. Você quer sua casa de volta ou não? Ótimo. Mostre aos zilotas que não apoiamos mais o massacre de seu povo. E onde eu começo a procurar pelos membros da criptéia? Um você acha no forte do ponto de Zarax. O outro ficou com a guarda da casa de um líder espartano. O terceiro é mais difícil. Ele foi visto em um dos vilarejos a oeste das colinas zilota. É certamente o mais espalhafatoso dos três. Espalhafatoso. Minha mater me falou dessa criptéia. O que você pode me falar deles? Eles são os ocultos. Escolhidos a dedo ainda jovens. Treinados no isolamento sem comida. Eles têm que roubar e matar para viver. Se passarem no treinamento, eles se tornam a guarda do rei. E por que eu devo matá-los? Por anos, a criptéia manteve a paz entre os zilotas e os espartanos. Agitadores e ameaças entre os zilotas eram... logo resolvidas. Mas ultimamente, a criptéia está matando homens, mulheres e crianças sem motivo nem piedade. Bebês são tirados de suas mães e lançados aos lobos. A criptéia se transformou em um terreno fértil para selvagens perversos. Tem algo que eu deva saber sobre o rei Arquidamo? Tradicional, bruto, chato. Arquidamo valoriza a tradição acima do bem-estar do povo. Ele tomou o lado dos anciões naquele dia no Monte Taigeto. Se teremos nossa casa de volta matando a criptéia, farei isso. Ok, vamos localizar o objetivo. Tá, porque tem mais de uma coisa a ser feita por aqui, né? Caraca. Vamos lá, vai. Esse aqui está pertinho, a gente vai lá. É, o outro ponto já está no mapa. Mas fica lá pra lá. Onde? Lá pra lá. Oh, burrão. Mano, daqui a pouco a gente sobe de nível de novo, hein? Pelo menos é a minha vontade. Oh, Ubisoft, que que é isso, meu? É, pelo visto aqui é periculoso. Caraca. Caraca. Bom. Caraca, como que você já me viu, mano? Queridão, vamos concordar que você é bem incompetente. Não, por que que você levantou, mano? Nossa, eu me ferrei, velho. Apertei o botão de mira e ela levantou. Cara, o que que eu faço? Galera, aqui é bem incompetente, né? Pega fogo, cara. Com licença. Aí, valeu. Capanha. Ok. Pô, foi bem fácil isso, hein? Que isso, mano? O cara tomou um susto tão grande que ele até caiu pra trás. Cês viram, mano? Que isso, ô, louco. Vamos já ver. Próximo local de missão. Putz, a gente nunca foi pra lá, hein? Acho que o esquema, cara... É da clássica assobiada. Assobiar ou assoviar? Cês falam como? Ou cê é um cara mais... Mais bruto e já mandam fazer barulho com a boca? Vamos! Ou você é mais poético e lança um... Cantoria com o vento. Como é que cê fala, hein? Assobiar ou assoviar? Assobiar, pra mim, é o correto. Ou são coisas diferentes? Eu sou tão burro que eu não sei. São tantas possibilidades. São tantas emoções. Templo de Artemis Hortia. Olha, eu acho que eu vou seguir por aqui. Eu não entendo esse cavalo, que às vezes é uma lerdeza e do nada ele acelera. Oh, que bonito! Pegamos ferro. Aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Eu preciso de recursos, mano. Eu tô cavalgando aqui, apertando Y direto. Pra não perder nenhum recurso. Cara, o lugar é meio isolado ali, hein? Como é que a gente faz? Ah, dá pra vir por aqui. Beleza. Muito bonito esse jogo, né, mano? Sai, bicho. Oh, filha da mãe. Oh, filha da mãe. É, bicho pequeno, assim. Nossa! 18 mil, cara. Ixi, nível 34. Aí é complicado, né, meu? Complicado. Não achei que o nível ia ser tão alto aqui, não, mano. Cara, não sei nem se vale a... Tô aqui já, tá ligado? Vamo ver, cara, o que que eu consigo fazer. Já tem um senhor aqui. Não, não chama a atenção dos outros, não, mano. Mano, o bicho é muito forte, véi. Quem tá o quê? Onde, mano? Eu me dei mal, hein? Mano, esses caras são bem burros, né? Ah, cara, o jeito era... Ué, por que não encadeou o ataque ali? E cadê nosso alvo, mano? Para, Cassandra. Você fica fazendo um Sparkur muito desnecessário, véi. Eu vou beber na sua moto, essa noite. Meu Deus! Eu vou ter que morrer. Caraca, mano, que lixo, véi. Oh, porcaria. Caraca, mano. Oh! Não era nível 32 a missão, oh? Jogo. Aí você me põe contra uns inimigos nível 34, jogo? Caraca, Ubisoft. Por que você faz isso com a gente, mano? Hein? Vai ser tenso matar esse queridão aqui, meu. Ai, ai. Me ferrem, né? É quem está aí. Hum. Eu imaginei. Ai, cara. Vai. Dudu, pelo amor de Deus. Precisamos conseguir fazer isso aqui, véi. Ai, sobe. Nossa. Não, aqui. Ai, jogo. Pelo amor, cara. Ah, olha a quantidade de inimigo, mano Cai Não eu Se eu conseguir se derrubar ele daqui de cima é que eu não vou ter o poder, cara, pra isso Isso Mentira que ele tá vivo Ah, morreu Morreu Filha da mãe Valeu, é nóis Obrigado pela serventia, pela freguesia, pela clientela Passar bem, cara Passar bem pra vocês, hein Nossa, mano Me arriscando com o inimigo nível 34, cara Nossa, velho Reforços Reforço tá chegando Mano, eu tô muito longe, seu burro Tá, vamos lá Mapa Hum, o terceiro membro Está na Laconia Croéai Colinas de Ilota Cara, deixa eu mandar uma viagem rápida ali, ó Que falta apenas um membro a ser removido Removido é um termo bacana, né, mano Não é, não Eu tô me olhando, me admirando aqui na facecam Quando eu viro à esquerda, eu tô me vendo, tá ligado Nossa, mano, que almão, cara E aí, quando eu tô pra cá, assim, eu tô olhando o jogo Bom Posso pular? Posso pular? Ok Vamos ver aqui no mapa Sudoeste Ah, é ali já Ok, mano Cadê eu? Cadê o Pocotôncio? Pocotôncio, você é muito burro, né, mano? Caramba, velho Eu gosto de você Mas você é burrão, mano Espero que o cara não seja nível 36, sabe? Eu posso cair Ok Andale Escutem Vou falar disso só uma vez Esse vilarejo fede Gompuzo de porco Todos calados Ou vão engolir aço Seria um grande prazer Amassar seus dentes Se vocês não se acalmarem É pra eu matar esse cara mesmo? É pra eu matar esse cara mesmo? Eles tomam tudo de nós Eles não falam por nós Melhor ficar fora de vista Eles tomam tudo de nós Somos menos de cachorras Ok E agora? Vejamos Não, 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 não Apertei errado ali, cara Encontre-se com Brásidas Engraçado, eu não consigo usar viagem rápida ali Se bem que eu tô tão perto Você por aqui? Que coincidência Bora aí Desculpe, portador Vai lá Cara Fica usando escudo É deselegante, tá? Muito deselegante Pega fogo aí, otário Apanha muito agora Valeu, cara Chatão que cê é, mano Parou Ó o combo Veneno Já tá com veneno Tomou dano pra caramba E vai falecer Faleceu Valeu mesmo, queridão Vou saquear Mais mercenário Onde? Não é você Já pensou se eu saia Atacando ali O cara achando que é um mercenário E aquele cavalo abandonado No meio do nada, mano E se eu matar mais dois ou três mercenários A gente faz um desafio E vai dar bastante experiência Imagino eu Isso aqui é algo importante Aparentemente Fazenda Mas por que que eu destruiria isso aqui, cara? Não, deixa quieto Pelo menos por enquanto Tô de boa Caraca, maluco Foi meia hora de vídeo já, mano Passa rápido demais Eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Então e daqui a gente segue No próximo episódio Obrigado pela atenção de todos Pessoal Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço Baixem o bilômetro É gratuito E é nóis Tamo junto Pessoal Vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou